Música Oi, oi meus amigos do Youtube! Vamos fazer um arroz agora com sardinha Primeiro vai uma camada de tempero dentro da panela Depois eu vou pôr o arroz E por último, em cima do arroz eu ponho a sardinha Alexandre, o que você aprendeu a fazer? Foi o Flávio de São Paulo, né? De São Paulo, ele, Valdoneda? De São Paulo, exatamente De São Paulo que me ensinou a fazer essa receita Então eu vou estar fazendo Flávio, ó Um abraço pra você dentro de já Então vamos começar Então o que vai nessa receita? Nessa receita vai Os temperos Sal, pimenta do reino Colorante Tomate que tem aqui, ó Tomate Cebola Pimentão amarelo Pimentão vermelho Pimentão verde E cebolinha E quento Ah, legal Vai ficar chique, hein? E leite de coco Oh, leite de coco É, leite de coco Daí eu vou estar cortando a cebola Certo Entendeu? A cebola essa é grande Você tá aqui Legal Tá mostrando eu? Tô, também Também? Ih, hu O que? Eu tô tão feia assim Ih, hu Não, alegria pro YouTube Eu tô linda Olha como eu tô linda Hoje eu estou de baiana Aí Como sempre, né? Como sempre Eu já sou uma baiana Desde que nasceu? Desde que nasceu Olha aqui, ó Aqui eu vou estar pondo assim Bom, agora vai colocar o O pimentão amarelo Pimentão amarelo Olha, não pode perder Porque é muito caro Viu, ô Dumitro? Pimentão amarelo Pimentão amarelo Tá muito caro O olho dá cara, né? Então, mas é que tudo tá caro Hum Tudo tá muito caro Aqui, ó Pimentão amarelo Tá tudo separadinho, né? Tudo separadinho Agora o pimentão Legal Vermelho Então o corte dele é esse Você não vai diminuir mais não? Não, não vou diminuir não Eu vou deixar tudo assim, grande Ah, legal Aí depois é só tirar a semente? E já é? É Eu já vou tirando aqui agora Mas aí você vai jogar na terra Pra nascer um pé de pimentão vermelho? Aqui eu vou pra nascer um pé de pimentão vermelho e amarelo Aqui agora Agora o Agora o Agora o verde O verde Eu preciso Outra Comboquinha dessa Agora o tomate, né? É O cortado no mesmo formato No mesmo formato Uhum Tomate Uhum Eu vou pôr mais um Já está tudo lavado, viu gente? Já está tudo lavado, viu gente? Eu já lavei tudo Por isso que eu estou cortando aqui Mas já está tudo lavado Beleza É que eu aproveito tudo também Que tomate também está caro Nossa, está muito Ou seja Está tudo muito caro Só a cebolinha Essa daqui, olha Essa daqui não está cara Porque essa daqui é do meu quintal Mostra eu, Valterme É plantação Essa daqui não está cara Porque essa é do meu quintal, viu? Plantação própria É plantação própria É uma plantação minha E agora eu vou picar o coenho 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 Gente Agro-tox Agro-tox É Não é eu, sem falar de lei Não é? Se trata de química Eu não entendo Nem falar E nem entender nada É que agora assim Com muita chuva Ele não fica muito bom Sabe? O coenho Ele é muito sensível Ele estraga rápido Agora eu vou achar Pode colocar junto Com a cebolinha Com o problema Pode? Pode Depois você vai colocar Na panela É, tudo dentro da panela Então aqui tem cebolinha E aqui tem o coenho Menos uma vazia Para você lavar É verdade, né? A Sabéspa agradece Quem agradece é a minha irmã É a minha irmã Quem agradece O seu bolso, né? É, também, né? Agora eu vou pôr um pouco De azeite Eu vou pôr Uma escritinha de azeite Mas eu não Não, eu não mostro isso aqui Ah É Tá Azeite é extra virze É Aham Ai, deixa eu pegar a sardinha Porque como que eu vou É que a sardinha Hum Pô, nós não falamos Aquela hora Que te vai Nós falamos Não falamos Sardinha Ó Tá vendo? Gente, desculpa aí, viu? Nós não falamos Sobre a sardinha Olha aqui a sardinha A sardinha eu comprei Fresquinha hoje Aqui na minha porta Aqui na porta de casa O homem passou vendendo a sardinha Daí eu comprei, olha Aí tira Pega ela Corta a cabeça Eu não vou fazer pirão Porque a cabeça não estava Mas eu vou Olha, eu limpei ela toda Abri ela Tirei a coluna dela aqui Está muito limpa E fresquinha E fresquinha Agora Eu vou estar pondo o azeite Vou ligar a panela aqui Eu vou fazer na panela de barro Olha Que a panela Que o Chico deixou aqui a panela Olha, Sandrinha Não sei se é a última vez Que você Cozinhou na panela de barro Essa é a segunda vez Que você está cozinhando Essa é a segunda vez Que eu cozinho na panela de barro Está aqui em São Paulo Aqui em São Paulo Ou seja, aqui em São José dos Campos Aqui em São José dos Campos Valdumiro Nós erramos Desculpa, gente Aqui não é São Paulo Aqui é São José dos Campos Mas é o estado de São Paulo Mas você cozinhava muito na Bahia Na panela de barro? Cozinhava na Bahia Ah, então você já conhece a panela de barro É Você não veio conhecer aqui em São José dos Campos, não Olha, não Eu vou estar medindo o tanto de De azeite que eu vou pôr É uma chiquinha bem pequena, né? É Mas para todo cozido, é? Para todo cozido Eu não vou pôr muito Porque eu vou pôr o leite de coco Ah, entendeu Entendeu? Uhum Por isso que eu não vou pôr muito Tá legal Olha, é aqui desse tanto aqui É uma chiquinha bem pequena É Uma meia chiquinha Eu vou estar pôndo aqui na panela Ou seja, 200 ml É Ó Nossa, chega a se pegar, hein? Essa panela é linda E eu vou estar pôndo Um pouquinho de sal O tempero tradicional da lejantina É A patente só sua Né? Então, aqui, ó Um pouco de sal Uhum Aqui Um pouco de pimenta do reino Pimenta do reino É Aqui, ó Um pouco de pimenta do reino Uhum Um pouco de colorau Colorau Ou seja, corante Colorante, não sei Isso, é colorau Ó Ela faz um som diferente, né? Quer ser barro, né? É, eu quero ser barro Eu já vou estar pôndo aqui Tem quantos de arroz? Quatro canequinhas de arroz Uhum Né? Quatro canaiminha de arroz Lavado, seco, no sol No sol Ó Igual do meio do arroz Ó Cebola Olha a cebola Cebola? Toda a cebola? Não, quase toda A cebola Você vai deixar um pouquinho pro final É Olha a cebola Vem a cebola? Cebola Cebola tá aqui, ó Cebola Pimentão vermelho Ó Pimentão vermelho E mexe É pra fritar junto com o arroz É, pra fritar junto com o arroz Tá vendo? É Pimentão amarelo Pimentão Verde Verde Hum Será que vai ficar bom esse arroz? Vai ficar delícia Muito bom Tomate E agora Aqui tem quento E cebola de folha Tem quento E cebolinha Que tá aqui, ó Cebola de folha Agora aqui Eu vou guardar pra depois Esse resto É aqui Você filmou aqui dentro? Hum Tá filmando, Valdo Miguel? Claro Agora aqui, ó Eu já vou pôr a água Sério Meio litro de água Ou um litro É Quase um litro de água Ele vai cozinhar aqui, ó Tá vendo? Aí daqui a pouco Antes dele acabar de amolecer Eu ponho as sardinhas aqui E abaco Aí ponho os outros temperos E abaco ele Tá legal Entendeu? Eu vou tampar Claro Deixar ela tampada aqui Tá E aí Aí quanto tempo vai ficar aí, Alexandrinha? Até Cozinhar o arroz? Cozinhar o arroz Aí quando cozinhar o arroz Eu venho e ponho a sardinha Quando o arroz estiver quase cozinhado Eu venho e ponho as sardinhas aqui O resto do tempero E torno a tampar Pra amolecer as sardinhas Legal Não pode amolecer de muito Entendeu? Tá ok então Beleza? Tchau então Tchau gente Até já Vamos pros comerciais E do arroz, Alexandrinha? Então olha Agora o arroz já tá quase cozinhado Viu? Certo Já tá quase cozinhado Daí agora Eu vou pôr a sardinha Certo Aqui ó Legal A sardinha aqui em cima Ó do arroz Ah, coloca ela com as costas pra baixo? É, com as costas pra baixo Ah, tá legal Tá dando pra filmar isso? Você tá filmando, Valdir? Claro Ó aqui ó Ó que pato bonito Fecha tudo Fecha tudo Fecha até a conta Se tiver de fome da sardinha Fecha tudo, Valdir Agora você vai completar com Agora eu vou pôr pimentão em cima dela Em cima de novo É, pimentão amarelo Pimentão vermelho Pimentão verde De novo Umas rodinhas de cebola Umas rodinhas de cebola Em cima de todos Em cima de todos aqui Vou baixar o fogo Porque essa panela Ela é merda Mas tem hora que ela esquenta a bunda Depois que esquenta a bunda Já é Aí já é Aqui ó E aqui o coentro Coentro com cebola Coentro e cebolinha Ó, vou tapando tudo Cebola verde É Folha É E aqui Agora Eu vou tapando uma garrafinha dessas de leite de coco O tomate você não vai colocar? Eu não já coloquei o tomate? Não, não O tomate não Não? Não Eu não esqueci do tomate Tanta emoção Obrigada, Flávio De você lembrar Porque a Alexandre não tá merda Ah Aqui ó Vai tomar aqui em cima Também Tá vendo? Ó gente A sardinha tá aqui de baixo A sardinha está aqui de baixo Desse tempero é todo Agora aqui Eu vou tapando Chacoalha antes de usar Dá uma sacudida É, dá uma chacoalhada Eu vou tapando uma garrafa De leite de coco Entendeu? Muito bem Entendeu gente? Aqui ó Agora eu vou tá tampando De novo De novo Pra sardinha cozinhar Certo Certo? Aqui ó Aí daqui uns 10 minutos Uns 5 minutos eu já abro ela É? Só isso? Só isso? Só isso É rapidinho E barato Faça em sua casa Vocês vão adorar Faça em sua casa Vocês vão adorar Rapidinho e barato Então E se tiver uma panela linda Igual essa E a cozinhar Se tiver uma panela linda Igual essa E a cozinhar Olha pra cá Se tiver uma panela linda Igual essa E a cozinheira mais linda Ainda Que sou eu Aí você pode em casa Não exagera Menos batida Menos batida Menos batida Menos 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 Eu vou acrescentar Não desligue Eu vou acrescentar Umas pimentinhas também Vou pôr Ah tá Essa pimenta Ela não é ardida Ela não é ardida Pode que Calma Alexandre Calma Alexandre É pimenta de bico É pimenta de bico Biquinho Biquinho Essa pimenta Essa pimenta não é ardida Pode criança Comer essa pimenta Ó aqui ó Que ela não é ardida É só pra enfeitar Legal Entendeu Essa daqui ó Ela não tem Pegar fogo na boca Não Ela não tem Ela não arde É só pra enfeitar a comida Bonito Certo Legal Beleza Então tampou Tampou Legal Tampou Tá filmando Claro Você tá filmando Valdemiro Claro Olha aqui ó Então tá Daqui Cinco minutinhos Cinco minutinhos Ela vai tá pronta Um abraço então Um abraço Tá pronto Oi Oi Voltamos Dos comerciais Tá pronto O arroz Com a sardinha Olha que lindo Agora a gente vai Esperar esfriar um pouquinho Porque a panela de barro Ela Quando a gente desliga Ela continua fervendo Entendeu Ela tá fervendo Ela guarda alta caloria E ela continua fervendo Então eu destampei Pra deixar um pouquinho aqui Pra esfriar Pra gente poder almoçar Pra mostrar pra vocês Que tá uma delícia Faço em casa Vocês vão adorar Eu tô chica Eu tô chica Eu sou chica Eu como na mesa Ainda como de garfo Olha gente Que delícia que ficou Mesmo sem comer Tá quente Você nem experimentou Já acha que tá uma delícia O prato tá bonito E o sal Ficou bom de tudo Tá muito bom gente Faz em casa Vocês vão adorar Ele tá quente Mas eu tô deixando esfriar Porque aqui em São José Tá muito calor Então não dá pra comer Comida muito quente hoje Só no frio Mas ficou uma delícia Aí depois você fala mais Sobre esse assunto Né Alexandre? É Porque tá muito quente Tá muito quente Mas mesmo assim Tá muito gostoso Agora eu vou experimentar O prato da Alexandrina Vou tentar dar uma nota 10 Para a Alexandrina Ah tentar não Eu mereço uma nota 10 Vamos ver se tá gostando Então primeiro Ah Um arroz Vamos falar com a boca aqui Não tem problema não Ficou o quanto? Você vai dar quanta nota Valdomílio? Pera aí Aumentar o peixe Eu comer tudo de vez Agora o peixe com a pimentinha De bico Olha que beleza Olha Muito bom Ficou? 10 E a nota? Sou obrigado A dar uma nota 10 Para a Alexandrina Ficou? Olha a Alexandrina Ah Beleza Valdomílio Daqui a pouco a gente vai pôr um abraço É Tem algumas pessoas que a gente precisa mandar um abraço Às vezes se compravam com a gente E um abraço para o pessoal do YouTube Que sempre tá ligando pra gente Precisa do nosso trabalho Muito obrigado Hum É Calma Ó Olha a gente já comeu isso tudo Você deixou Já que a gente vai esperar o Valdomílio terminar de almoçar Daí a gente vai tá mandando um abraço pra todos vocês Mas que Deus abençoe a vocês Oi gente A gente acabou de almoçar Esse peixe delicioso Essa sardinha deliciosa Que o Flávio ensinou pra gente Na receita Faltou quiabo Porque a gente não achou quiabo Hoje não era dia de quiabo Então a gente não colocou Mas mesmo assim Ficou uma delícia Se vocês façam em casa Vocês vão adorar Agora fala Valdomílio Depois desse prato Gostoso Que a Alicandina fez Posso falar pra você Você que fez o prato Fui eu Eu só filmei Não é fácil Bom gente Você é igual o Chico Ela faz e eu tenho que falar Ó É Depois desse prato maravilhoso Que a Alicandina fez hoje Eu fui até obrigado Dar uma nota 10 pra ela Ele não fala obrigado Deu porque é esse aqui Ficou muito bom Deu porque eu mereço Não, ficou muito bom Agora a gente vai estar Faça na sua casa Vocês vão adorar A gente vai estar mandando um abraço Um abraço pra todos vocês Bom, primeiro eu vou mandar um abraço Para meus dois filhos maravilhosos que eu tenho Bernardo, Bethânia Papai-tia ama muito Um abraço E vamos mandar um abraço O nome da menina da neta dela Eu fiz igual Carminha Pinheiras Pinheiras Pinheiras, isso No Recife Um abraço Roseli da costa da Alemanha Um abraço Um abraço Roseli Um abraço Um abraço Um abraço A Luciana De Cosnópolis Um abraço Luciana Um abraço Luciana Agora Luciana Adebal E a sua esposa Fran De Brasília Um abraço Um abraço A Luciana De Ortolândia De Ortolândia De Ortolândia De São Paulo Um abraço Luciana Agora Luciana E José Ribamar De Pesqueira Um abraço Luciane E Ribamar De Pesqueira Um abraço Ah não Desculpa Luciane E José Reinaldo De Pesqueira De novo Um abraço Nossa Quem escreveu isso aqui Vou te falar E aqui Esse aqui Ah não Esse aqui já falei Já falou Luz e tal Gente Um abraço Para todos vocês Muito obrigado Agora eu vou mandar Me tem mais Desculpa aqui Tem pessoas que estão escrevendo Aqui que não sabem Nem que estão escrevendo Mas não é eu E nem a Alexandrina O pessoal pega aqui Anota lá para mim A Alexandrina Vai anota E com uma caneta Não tem dói Não tem Lápis de cor Vai ver É porque a caneta A gente sumiu A caneta Vai ver Eu vou comprar Olha para vocês Olha como é que é escrito Isso Me embaralho todo Ah não Sem graça Agora eu vou mandar Um abraço Para os outros Meus fãs Que eu estou Lembrando o nome Para o Selmo E a A esposa dele A Vera Selmo Ontem de noite Eu ri muito Porque você falou assim Que eu perguntei Cadê a Vera Aí você falou assim Está na labuta Na labuta Vera Um abraço E a Ana Caroline Um abraço Um abraço Para o Como é que é o nome Para o Marcelo E a Dona Neide Só que o Marcelo Falou ontem O nome da cidade Que ele era É lá de Minas Mas eu não Eu esqueci de novo O nome da cidade Você não sabe Não é Valdonídeo Valdonídeo É Da onde o Marcelo E a Dona Neide Que é caminhoneira Você sabe Então estou mandando Um abraço Para vocês Para a Ana Padofônica Não posso esquecer Para a Dona Nadir Para a Lívia Para o Danilo E o Léo Que nunca mais ligou Para mim Não sei o que está acontecendo Para a mãezinha dele E para todos Para a Lu de Pelotas Para a amiga da Carol Que é a Deixa eu lembrar o nome É A Chala Oi Chala Você ligou para mim Essa semana Chala E cantou aquela música Mais linda Que você cantou para mim Agora eu não quero Ficar emocionada Mas porque eu não quero chorar agora Chega de chorar Alexandre Então Chala Eu estou mandando um abraço Para você E para seu esposo Que Deus abençoe a vocês E continue cantando Essas músicas lindas Que vocês cantam Tá bom? Eu não vou cantar Porque eu falei Que eu ia cantar para você Chala Mas agora a Alexandrina Não quer cantar Porque senão ela vai começar a chorar aqui Ela não quer fazer feiura Na frente do vídeo Foi isso O Valde Miro que está falando Ela acha que ela está chorando Ela fica muito feia Então eu estou mandando um abraço Para todos vocês Para aquela de De fim da manhã gaba A Creuza Um abraço Creuza Creuza liga para mim Um abraço para o Para o seu neto Que é o Como é que é o nome dele? É o nome do menino Depois Esquece não Tem mais de Agora eu lembrei Tanto você falar Oh glória Oh glória Eu lembrei Por Davi Creuza O seu neto Um abraço E para a sua amiga também Um abraço Um abraço para todos vocês Que eu esqueci o nome É porque é muita gente Na minha cabeça Muitos nomes Da receita E de tudo Mas eu esqueço Desculpa viu gente É que a Alexandrina Está ficando velha Leda E está esquecendo de tudo Ah o Ah o Flávio Um abraço Flávio Para você Um abraço Flávio Foi ele que Ele é um dos caras Que passou a receita Essa receita Que me deu hoje Para a dona Alexandrina Ok Flávio Obrigado Valeu Tem mais alguém Tem mais Eu vou lembrar A bateria ainda está A minha bateria ainda está funcionando A bateria da máquina O meu cérebro A bateria da filmadora Não Como é que Esqueci o nome do rapaz Está aqui até de tarde Eu leio Ah dá eu volto com a bateria Volto com a bateria Ah que rapaz Gente abraço para todo mundo Um abraço para todos vocês Eu estou assim mesmo Com a cabeça meia no mundo da lua Oi Chico e Adriana Um abraço Um abraço para Carol Para Carol Minha neta Para Ivana e o Betino Que me ligou ainda agora Ivana Olha não esqueci de você Estou mandando um abraço Tem mais Espera aí Você vai me ligar no meu braço Não Espera aí Eu estou lembrando Agora eu esqueci mesmo O nome do rapaz Então olha Eu estou mandando um abraço Quando eu lembrar Se eu lembrar sábado Daqui até sábado Aí sábado vai ter mais receita Daí se Deus quiser Eu vou estar com a cabecinha melhor Aí eu vou ligar Eu vou lembrar o nome de vocês Ela vai tomar uma dose de foscozol essa semana E foscozol é bom para mim Foscozol é muito bom É o remédio de 1900 bolinhas Não sei se existe aí Mas é muito bom Daí ela vai tomar essa dose Não viaja Valdemira Valdemira está viajando na maionese Gente Gente tchau Tchau Pessoal do Youtube Um feriado Um feriado cheio de bênção para vocês E que Deus abençoe a cada um de vocês Que o Divino Pai Eterno Cubra vocês tudo com o manto dele Pronto seu amigo Acabou o vídeo E eu não lembrei Você Você Vai falar lá Eu não lembrei do nome do menino Um abraço para todas as crianças do Brasil E do mundo inteiro Todas as crianças Que eu adoro falar com as crianças Que Deus abençoe todos vocês Crianças E idosos também Que Deus abençoe a cada um de vocês E eu Que Deus abençoe a cada um de vocês E eu não lembrei do nome do menino Que Deus abençoe a cada um de vocês E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.